Então, o Pedro tinha esse dom do padre João. O Pedro olhou no Ananias e falou, Por que você mentiu o Espírito Santo? Tá vendo esses quatro aí? Vão levar você. Morreu. Passou um tempo, chegou a viúva. E o Pedro falou, Safira, não é outra coisa que ele falou, não. Que é o que eu comecei a falar, Safira, não, é o nome da mulher. Safira, você também, né? É verdade que vocês venderam aí. Ah, essa é? Mas olha só. Deixe de ser me tirado. Você tá vendo aqueles quatro lá? Tá chegando aí? Com aquela pá ainda na mão. Acabaram de enterrar o seu marido, vão levar você aí. Olha, João, Deus do céu. Eu já tinha que homenagear você hoje. Com esse dom seu. Aliás, se alguém quiser que pôs uma bênção, ele vai atender. Enquanto nós tivermos o show da Iliana, hoje eu vou cantar no show. É, meu filho. Hoje eu venho cantar aqui de noite. O padre vai... O padre vai atender. E também, se você não quiser dar na cara, põe o bilhetinho, o nome. E faz o arredo lá. Banabé teve a coragem de dar tudo porque acreditou no evangelho. Sem esse processo... Daqui vocês vejam a importância da evangelização. Daqui você vê a importância da pastoral familiar, das equipes de Nossa Senhora, dos encontros de casais com Cristo. Porque se nós não tivermos casais evangelizados, nós não teremos família evangelizada e nem evangelizadora. Evangelizadora.